7 3 4 Quantei, No Lugas, E o Pouque 1 3 7 8 5 6 No Lugas, E o Pouque Ex, dia, santo, si, gol! No lugar, oito, oito, ex, dia, santo, si, gol! No lugar, oito, 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 ex, dia, santo, si, gol! No lugar, oito, 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 ex, dia, santo, si, gol! No lugar, oito, ex, dia, santo, si, gol! No lugar, oito, ex, dia, santo, si, gol! Oito, ex, dia, santo, si, gol! No lugar, 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 oito, ex, dia, santo, si, gol! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20 contrastante. E ai que contratai Go You Avança e redanfarai Enche E no truque Um passo com o estudo Enche Ni Ten Si Go Avança e redanfarai Enche E Ten Si Go Avança e redanfarai Enche Dando o truque, um passo, três socos Um no rosto, dois Toma Enche E Ten Si Go 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 Avança e eu coloque Es Mi Ten Si Go Go Avança e redanfarai Mais que ele Esprontar o estroma Es Mi Ten Si Go 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 Avança e redanfarai Es 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 Solicó a velha e junta. Cento. X. Gol. Ava-se. Eish. Descer, nido sul, um fute. Dois soltos. Eish. Ni. Cento. X. Eish. Ava-se. Eish. Ava-se. Eish. Dois soltos. O braço. E aço que soa o contrário da pera da frente. Eish. Eish. Tenho. Si. Gol. Ava-se. Eish. Eish. Ava-se. Ava-se. Eish. Aí. Só a primeira da frente. Dois patos da frente. Ava-se. Dois patos. Eish. Ava-se. Eish. 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 Só ae. Só ae. A primeira da frente, não. Cento. Si. Gol. Lo. Si. Eish. 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 Vi feliz. Dio. E mission. Eiga. Abre! Abre! Todos os brancos. Então, a vermelha continua. Vai ser na cidade. Agora... Abre o tempo à frente. Mônica. Seu livro. Abre! Abre o tempo à frente. Mônica. Mônica. 1. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 22. Você quer olhar para a turn? Você quer olhar para a turn? Ixi 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 Apoio para a sexta-feira. Você quer olhar para a sexta-feira? Turn XI Luz Luz XI Luz Vívor Luz E Luz 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 Vívor Vívor Luz 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 5, 6, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 20, até a próxima Do you move? 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 . 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 Tiro, mano. Tiro. Eita! 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 Eita, mano. Você está com mais algum para a sua amarela? Não? Com possibilidades? Eita! 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 Pode ir em qualquer lugar.